Bambam, na moral, mano, você teve sua chance, né, pra lutar agora em agosto, mas quis colar pra cima lá, né, pra lutar em janeiro, né, pra ter tempinho pra treinar. Eu peguei a luta em cima da hora, tá? Dá um tempo, relaxa, que agora é eu e Popó. Quem vai lutar é eu e Popó, não é você agora. Tá? Então, sossega o facho. Tá ligado? Fala, pessoal, esse é o canal do Fight Music Show. E Júnior Dublê se irritou com Bambam e Popó após ambos trocarem farpas na internet e mandou um recado aos dois. Então, se inscreve no canal, deixa seu like e venha ver o que Júnior Dublê falou. Lembrando que Popó tem compromisso marcado contra Júnior Dublê dia 26 de agosto em São Paulo no Fight Music Show 3. Você não vai querer perder esse combate. Eu vou mandar uma pergunta aqui direto pra tu, Popó. Na moral. Quem vai lutar contigo em agosto? É eu ou é o Bambam? Bambam, na moral, mano. Você teve sua chance, né, pra lutar agora em agosto. Quis colar pra cima lá, né, pra lutar em janeiro, né, pra ter tempinho pra treinar. Eu peguei a luta em cima da hora, tá? Dá um tempo, relaxa, que agora é eu e Popó. Quem vai lutar é eu e Popó, não é você agora. Tá? Então, sossega o facho. Tá ligado? Galera tem que saber que falar é mole. Quero ver assinar contrato, tá ligado? Assinar lá o contrato. Assinar o contrato, tá ligado, né? Falatório na internet, falatório na televisão. Falar isso, falar aquilo. Quero ver assinar o contrato, tá ligado? Fala, galera, bom dia. Essa galera aí que tá enchendo o saco aí do Popó, tá ligado? Tá enchendo o saco do Popó, falando o que vai fazer, o que vai acontecer, que é isso, que é aquilo. Assinar contrato que é bom não assina porra nenhuma, tá ligado? Deixa o cara, deixa o cara até o dia 26 de agosto. Depois que ele lutar comigo, aí vocês enchem o saco dele, entendeu? Não adianta você ficar enchendo o saco agora, só falando, fazendo mídia, fazendo um monte de palhaçada, tá ligado? O negócio é assinar o contrato. Vamos peidar na farofa igual o Naldo peidou. Pra galera aí que tá enchendo o saco aí, tá ligado? Isso aí é o papo reto, porra. Tá ligado? O papo reto é esse. Ele vai lutar comigo dia 26 de agosto. Porra, quem teve a chance e não lutou, agora aguarda. Aguarda a vez. Porra. É, pessoal, o Júnior Dublê não gostou nada dessa história de Bambam e Popó. Será que Popó vai responder ele agora? Deixe nos comentários o que você acha. Ative o sininho pra não perder nenhuma novidade dessa treta.